Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Em entrevista ao jornal da CBN, agora pela manhã, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que a mobilização convocada pelas centrais sindicais para esta sexta-feira é restrita. E o que se vê são milhares de pessoas sendo impedidas de chegar ao trabalho por pequenos grupos de pessoas. Aparentemente, pelos bloqueios, pelos piquetes, pelas dificuldades que estão sendo criadas, os que fariam uma demonstração dessa greve devem estar preocupados, porque eles estão, ao invés de ficarem recolhidos, sabendo que uma greve faz com que as pessoas não se dirigam ao trabalho, eles estão obstruindo as pessoas que alcancem os seus locais de trabalho. Isso evidencia, em um primeiro momento, numa primeira análise, certamente uma greve não existente. Essa greve é mais uma greve, aparentemente, dos sindicatos e das centrais perturbados com a decisão dessa semana do Congresso Nacional, que, de alguma maneira, está retirando recursos que são bilhardários, em uma situação em que nós temos uma organização sindical de em torno de 17 mil sindicatos, o que mostra que virou um cabide de emprego, assista na televisão e veja as pessoas querendo chegar aos ônibus, querendo chegar aos metrôs, querendo ir de trabalhar, estão sendo obstruídas. Isso é o resultado, certamente, Deus queira que o seja, é negativo em relação a essa forçação que essas centrais estão promovendo. E hoje é Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. E durante todo o mês de abril, os caminhoneiros foram o foco principal de uma campanha para evitar acidentes e mortes de trabalhadores. A paixão pela estrada Carlos herdou do pai. Caminhoneiro há seis anos, ele chega a passar 20 dias por mês, transportando cargas pelo país. Apesar do amor pela profissão, Carlos reconhece que a jornada de motorista ainda é um desafio. O transportador, quando você vai contratar a carga, ele impõe um horário para você entregar. Aí você faz a conta da distância e tempo. Se você não rodar, eu, o máximo que eu já rodei foi 50 horas. 50 horas ininterruptas, sem parar. E são justamente essas jornadas excessivas, com privação de sono, fadiga e estresse, que levam o setor de transporte terrestres a ocupar o primeiro lugar em quantidade de mortes por acidentes de trabalho e a segunda posição por incapacitações permanentes. Para tentar reverter este quadro, a campanha Abril Verde do Ministério do Trabalho deste ano focou nos caminhoneiros. Ações de fiscalização, para identificar casos de jornada exaustiva de trabalho, situações em que o trabalhador era colocado em risco eminente a acidentes. No Brasil, ocorre um acidente do trabalho a cada 44 segundos, uma incapacitação permanente a cada 30 minutos e uma morte a cada 3 horas nos locais de trabalho. Só no período de 2010 a 2014, foram mais de 710 mil acidentes de trabalho e doenças do trabalho, que resultaram em 15 mil incapacitações permanentes e 2.810 mortes. Durante o encerramento da campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, foram homenageadas as pessoas que morreram em 2016 enquanto trabalhavam. Os nomes dos 2.500 trabalhadores foram projetados em um telão. As autoridades presentes no evento acenderam velas em memória às vítimas. É preciso que nós consigamos conscientizar os problemas dos adoecimentos, os problemas dos falecimentos, das amputações decorrentes do trabalho. São 25 bilhões de reais que foram gastos pela Previdência, apenas com acidentes nos últimos quatro anos. E o cartão que ajuda famílias de baixa renda a reformar a casa agora é lei. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Exatamente. Se tornou lei, como você falou, a partir da sanção do presidente Michel Temer, que foi publicada no Diário Oficial da União dessa sexta-feira, sancionando, portanto, o cartão reforma, que é aquele programa, a gente lembra, foi criado, foi lançado no final do ano passado pelo governo federal e que vai conceder aí uma verba, um recurso para famílias que têm renda de até 2.811 reais por mês, para que elas possam fazer alguma intervenção na sua casa, na sua residência, alguma reforma, obra, ampliação, alguma intervenção também de acessibilidade, como, por exemplo, construir ou ampliar um quarto, um banheiro, substituir os telhados ou fazer também intervenções aí nas instalações de água, esgoto e de eletricidade, entre outras ações aí que podem ser tomadas. Então, como eu falei, Leandro, esse programa, o cartão reforma, ele é destinado a famílias que têm renda de até 2.811 reais por mês. O beneficiário, ele deve ser aí o proprietário do imóvel, onde serão feitas essas intervenções e vão ter prioridades aí famílias cuja responsável é uma mulher ou ainda que tem entre os integrantes pessoas com deficiência e idosos. O governo trabalha aí com um benefício, com um subsídio de até 9 mil reais para as famílias e estima um investimento de até 1 bilhão de reais nesse programa e 20% do total desses recursos deve ser destinado a famílias do campo, da área rural. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, João. Obrigado pelas suas informações. Falar de imposto de renda agora, para quem ainda não enviou, termina hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. O repórter José Luiz Filho traz de São Paulo os detalhes para a gente. Até as 10 horas da manhã de hoje, quando a Receita Federal divulgou um balanço, 25 milhões de contribuintes já haviam enviado as declarações. Mas ainda faltam mais de 3 milhões para chegar aos 28 milhões e 300 mil estimados pela Receita Federal. Neste ano, devem fazer a declaração todas as pessoas que receberam mais de R$ 28.599,70 durante todo o ano de 2016 ou tiveram rendimentos isentos acima de R$ 40 mil e ainda aqueles contribuintes que possuem bens em valor superior a R$ 300 mil. O prazo para o envio da declaração pela internet termina hoje às 23 horas e 59 minutos. Quem perder esse prazo paga a multa que varia de R$ 165,74 a até 20% do valor do imposto devido. O contribuinte que ainda não baixou o programa da declaração pode encontrá-lo no site da Receita Federal, o receita.fazenda.gov.br. De São Paulo, José Luiz Filho. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto